Eu acho que tá na cabeça do bicho, vai. Ó, peguei, subiu e largou! Largou! É isso! É isso que eu falo, entendeu? Fala, galera! Seguinte aqui, onde? Na área. Área do nosso Dragon Raja, né, galera? Pra fazer o que hoje? Summons. Olha que bonito, né? Esses jogos todos tem summons. E eu acho que o único summons que eu realmente curto é o do Dragon Raja, tá, galera? Nessa questão de gacha, né? Aqui tem vários gachas, na real. Eu sempre me falo pra galera que tem muito gacha, galera, interessante de a gente conversar. Eu até tava pretendendo fazer um vídeo mostrando, por exemplo, essa moeda aqui e essas moedas aqui. Só que tem algumas moedas que se você conseguir juntar várias delas, você pode trocar pelo item diretamente, né? E isso aqui, sim, é o real gacha. Então, vamos primeiro falar dos eventos que vieram da atualização. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui gachapon e aí eu faço o summons, summons mesmo, tá? Então, vamos lá, galera. Lá no Discord, eu acabei de postar até, mas é um negócio meio pequeno demais, tá? Então, só teve o aniversário, é o Wish Box, que é um eventinho que você vai escolher algumas paradas que eu mostro. Os personagens Lost Memories, a loja da Anxie que mudou e, é claro, eles mexeram em uns bugs. Então, clicando aqui em aniversário, galera, vindo aqui de novo, né, em fevereiro ali, blá blá blá. Além do Confession Wall, nós temos o Wish Gift Box, tá? Essa Wish Gift Box, galera, vão ser 7 dias de login, então você logando 7 dias no game, ele vai liberar aqui pra você escolher itens pra você pegar depois dos 7 dias. Então, você clicando aqui, você tem os 3 itens pra escolher e você pode ficar trocando depois, dependendo aí. Eu só não sei se dá pra trocar depois no outro dia, mas de cara você pode vir aqui e escolher, tá? Até então, eu vou escolher Paint Card, porque Paint Card a gente só ganha quando vem evento novo, atualização do game, coisa do tipo, né? Os outros dois, Paint Can e Premium Alloy, você pode comprar e custa basicamente 100 diamantes cada um. Esse daqui você não compra, mas é só pra quem também gosta de ficar pintando roupa e coisa e tal, seria o mais raro de hoje. E aí, cada dia que vem aqui, pode trazer um item diferente, aí você tem que escolher qual vai ser o melhor. No final de 7 dias, é só vir e recolher, fechou? É basicamente isso aí, o evento, tá? E agora eu vou falar sobre as máquinas de Gacha Pong. Eu vivo reclamando nos games aí que eu odeio Gacha, né, galera? Porque essas máquinas, na verdade, na real, as máquinas de verdade, ela, cara, ela é muito, muito má com você, entendeu? Porque acontece que o que vai acontecer aqui agora, galera? Se liga, ó. Vamos procurar, cadê, ó? Aquele patch ali, eu acho que tá mais fácil, tá vendo? Ó lá, no cantinho. Tá no canto já? Tá no máximo do canto. Eu acho que tá na cabeça do bicho, vai. Ó, peguei, subiu e largou! Largou! É isso! É isso que eu falo, entendeu? O jogo, ou não só o jogo, né? Essas máquinas de Gacha, elas são isso. Elas são um bagulho que mesmo que você consiga pela sua habilidade ali, ela não vai te dar, porque tem uma chance também da máquina não querer te entregar. Ela simplesmente abria a mãozinha e não viu o item, tá ligado? Ó, mais pra cá. Só que tem um detalhe, galera. Essas máquinas aqui, se ela te dar esses patch, esses patch que estão aqui, a maioria... Ai! Peguei e foi nada, mano! São patch que a gente vai demorar pra usar. Mas pelo menos quando ela termina, olha o que ela entrega. Não peguei nada. Patch nutriente, né? Que serve pra você upar os patch, né? Até o personagem ficar bravo, né? Então, essa máquina aqui eu acho que não tem muito jeito. Se você pegar esses patch, você pode botar pra vender, você pode guardar. E é claro, eu já tenho um de cada, né? Os levels que vão vir. 125 vai demorar ainda e 135 vem os novos patch. Agora, essa claw machine aqui... Eu guardei o item, as ideias. Olha isso, galera. Eu já tô com 148 dessas claw machine coin. E aí você clicando nela também, você vem até aqui, ó. Olha lá, né? Essa daqui, outra maquinazinha. Se você jogar aqui, galera, você tem uma chance, né? Vamos lá, Tosa Coin, de pegar uma figura. Essa figura, essas figuras, elas são... Mano, é cosmético também, né, galera? É um colecionável, na real, né? Quem que eu não tenho? Eu não tenho um anjou, né? Aliás, eu tenho um anjou, eu não tenho o Johanshu. Eu não tenho o Johanshu. Ó. Mano, pra mim tá na cabeça do cara, velho. Se não pegar, mentiu. Ou esse é o mais da frente ali? É o mais da frente aqui, né? É esse aqui, ó. Não tava na cabeça dele. Agora tá. Não, agora é mais pra cá. Foi! Ih, foi meio torto. Ave Maria do céu, mano! Nem acertar, eu acertei, mano. Um. E aí, se você não pega nada, você pega esse Clown Cupom, tá, galera? Então, esse Clown Cupom é aqui, é esse daqui, ó. Cadê? Tá vendo? Eu tô com 82 esse Clown Cupom. Talvez eu tenha o mais guardado. Não, não tenho. Não tenho mais Clown Cupom guardado. O Clown Cupom, como você dá um use aqui, ele vai pra uma outra loja e essa loja, ela tem aqui pra você uma figura selecionável já de cara, de todos que tem lá, das figuras que você não tiver, né? Você vai poder pegar. Então, se você ficar jogando, 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 jogando na máquina, cada duas moedinhas que você joga, você ganha um ticket desse aqui, tá ligado? Juntando 100, você ganha uma figurinha dessa. Só que, se você juntar 100 moedas, você pode fazer isso aqui, galera. Use pra obter uma figura, que é a mesma coisa que isso daqui, e ainda você ganha 50 tickets de novo, entendeu? Então, aqui tem vários outros negócios que você pode pegar, ó. Figures, né? Background, várias coisinhas que você pode trocar, e até você pode trocar direto aqui também o ticket pela moeda, né? Pra quem quiser. E as figuras, galera, tem esse negócio de figura e transformation aqui. Que até hoje eu não sei o que é, né? Mas detalhe, essas figuras, você entra aqui, ó. E aqui em collect, você tem as figurinhas, tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Essas três aqui, ó. Tá vendo? Tem duas da Airy até, né, galera? E se eu vim aqui, coisa que eu não fiz, né? Vou fazer agora pra gente saber se vale ou não. Vou pegar uma caixa dessa, gastando 100, e vendo se é boa ou não, né? Vamos ver. Peguei a caixa, vamos usar. E olha aí. Veio exatamente 50 cupons. Eu posso, se eu quiser, já trocar aqui por mais uma figura, né? Ou trocar por qualquer outra coisa. É cupom, não é moeda que vem, né? E aqui nós temos uma figura selecionável. Então, Johanshu, Shisei Gaye, Chime Gaye, a Airy, não sei o que, o Anjou e o César, né? Então, se eu der um use aqui, ó. Olha lá, galera. Esses são outros, ó. Na verdade, essa daqui é a Ducking. Tá vendo? É outra. Ah, esse daqui eu acho que é pranked. É o que eu tenho. Então, eu vou pegar o Johanshu Swimming aqui. Ó, tá vendo? Não dá pra vender, tá? São das figuras colecionáveis mesmo. E aí você dá um use. Pronto. Você tem mais uma figurinha colecionável aí, tá vendo? Olha lá, galera. Tá vendo? Esse daqui é Swimming. Eu acho que o que tem ali é outro, viu? Pior que não. O que tem aqui é esse mesmo, olha lá. Tendo com a espada. O César, eu não sei se é o mesmo. Vamos jogar mais uma aqui pra ver. Eu não vou pegar ele, ó. Mas não sei, mano. É muito, sei lá, velho. Eu não sei, galera. Esses bonecos. E aí vem o grande detalhe. Pra que que serve pegar esses bonecos? Eu não sei. Eu acho que serve só pra pôr na casa, tá ligado? Você pode pôr eles lá na sua casa pra enfeitar. E talvez deva ganhar alguma... Algum movimento, algum gesto, alguma parada aí de pegar os personagens aí. Deixa eu ver. Ó, 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 ó o César. Ó! Tá vendo? Não vem, galera. Enfim. Vamos sumonar, tá? Vamos vir aqui nos aliados. E os novos aliados aqui na recruta são esses aqui. Changed and in allies, né? Então, mano, os aliados bem interessantes aí, galera. Parece... As roupas deles estão muito bonitas, né? Achei bem legal. Vamos jogar esse aqui de graça aqui, ó. Do dia, né? Aqui não vem nada. Padrão. Só pra esquentar. E aqui, o que a gente vai fazer, o que eu sempre falo pra galera, é soltar o garantido. Lembrando que esse gat aqui, galera, são os personagens de Lost Memory. Então, nós temos dois personagens seis estrelas. O Finger. E tem esse Abidula. Que eu não faço ideia de quem seja. Personagem novo aí da história. E tem a Isabel, que é a cinco estrela. Também personagens novos aí. Eu não terminei a história. Eu tenho que terminar pra ficar alinhado, né, Zigão? Pô, pelo amor de Deus. Então, vamos vir aqui, galera. Até hoje eu não soltei o meu 100x que eu prometi. Mas eu vou soltar aí num próximo vídeo separado, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Olha o tanto. 132. E a gente vai gastar... Vamos ver o que vai acontecer, né? Recrutamento. Recrutamento especial. Como sempre, não esqueçam, gastem sempre 10x aqui quando chegar sumo novo, porque é garantido vim pelo menos um cinco estrela. E pode ser do evento. Ou até pode ser um que você queira muito. Tomara que venha um que eu quero muito. Partiu, galera. Nosso 5x garantido. 5x não. Cinco estrela garantido no 10x. Vamos ver. Opa! Olha aí. Já veio antes, então vai ser bom. Vamos ver. Putz, velho. Rurikazama, galera. 6 estrelas. Detalhe. Repetido. Eu já tenho. Mas isso daqui é sinônimo de vim. Muita coisa boa. Quando vem repetido aqui no game, significa que eu até que estourei. Principalmente quando é 6 estrelas. Vocês vão ver. Vamos lá. Continuando. Acabou. Era isso. Então, ó. Rurikazama. Aqui dando vários dos outros itens normais. Porque repetiu os personagens 3 estrelas e 4 estrelas, né? Beleza. Tá vendo o tanto de coisa que a gente pegou. E aqui, galera. Quando a gente voltar aqui, mano. Pior que o finger tá mó bonitão, cara. E a gente vem aqui, galera. Tá vendo? Eu tenho o Rurikazama aqui. Já tá level 70 e tal. Você vindo aqui, a gente quebra ele. Porque não tem o que fazer com o char repetido. Se você der um confirmar, ele vai dar 50 piece of info, galera. Isso aqui vai te ajudar a comprar personagens que você quer. Entendeu? E além de tudo, ele dá flawless be jen. 50. É muita coisa. E de quebra, dá um azametista pote ali, que é muito bom. Então, com certeza, a gente quebrou. Tá certo? Até a gente olha aqui, ó. Vindo aqui em Mal, né? Lá na última é a loja do Pão Shop, galera. E eu tô com 363 tickets de Pão, né? Pra trocar. Tá vendo? Você pode comprar até os novos, entendeu? E eu quero, na verdade, não do novo. Eu quero antigo. Mas eu quero antigo brabo. Então, tá vendo aqui, ó. Eu tenho muito aqui que eu não tenho. Eu acho que esse x-seguinho eu não tenho. Eu quero o Luminus. Johanshu antigo nem... Pode ser. Ou Johanshu ou Luminus. Então, pô. É interessante, né, galera? Os que eu poderia pegar. E ainda tá aqui, ó. Tá vendo a Isabel aqui, ó. Dá pra pegar ela. Dá pra pegar alguns dos 5 estrelas que eu não tenho. Que nem o Z. Poderia comprar agora. O M Tachibana aí, né? Entre outros, né, galera? Até os de evento. Tudo aí a gente pode tá pegando, né? Enfim. Eu acho que é isso. Eu vou jogar mais 10 só pra finalizar. Mas esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aquele like pra fortalecer aí o nosso bom Dragon Raja. A gente se vê no próximo vídeo. Olha isso! Soltei 10x e abrilhou! Não, já veio logo quem eu tenho. Não. Veio nada, galera. Caramba. Poxa, velho. Mas pelo menos a gente quebra de novo e vem mais PC of Info. Fazer o quê? Caraca. Detalhe que eu cortei tudo mó rápido, né? Enfim. Não esquece o like pra fortalecer não só o canal, mas também o game. E venham jogar com a gente se você não joga S1 Odin Abyss. Tá ótimo jogar esse game. É ou não é? Olha lá, mais 10. Cinco estrelas é pouquinho, né? Mas tá bom. Uma presença de baixo é fundamental para um ninja. Escreve nas sombras. Olha lá. Obrigado.